Meu nome é Bianca, eu sou de Arara, São Paulo e eu conheci a dança através da minha mãe que começou fazendo aula e na época eu ainda era novinha eu não sou novinha, mas eu era bem mais novinha e a minha mãe fazia as aulas e eu achava muito bonito mas eu não fiz levou alguns anos pra eu começar e a minha mãe sempre falou da Ju a minha mãe sempre foi fã da Ju era de marconato, de marconato, de marconato e eu na época não entendia quem era a Ju marconato depois de alguns anos que eu encontrei a Ju de verdade, por mim, não só pela minha mãe e foi um encontro, por mais que tenha sido de ver vídeos no YouTube ainda assim era uma coisa a sensação de ver a Ju dançando ela é totalmente diferente tem uma emoção que passa e que passa através dos vídeos então isso é o mais importante não é necessário estar próximo, estar perto estar presente pra sentir, a gente sente de longe e quando surgiu o Dançakura eu falei, não tem como não tem como e a minha professora lá de Araras ela já fez aula com a Ju também e ela levou algumas das dinâmicas que a Ju fazia pra gente quando eu fazia com ela e uma delas foi o se olhar no espelho e repetir o me amo me perdoe, me aceito, me liberto e eu participei dessa dinâmica em duas turmas diferentes e eu vi uma turma iniciante de quando eu entrei e uma turma já mais avançada que eu passei depois e eu vi a emoção sendo sentida de duas formas totalmente diferentes por essas mulheres que estavam começando a se olhar e por aquelas que já se olhavam fazia algum tempo e foi na época quando eu passei dessa outra turma foi na época que eu precisava escolher um tema pro meu TCC de Psicologia e eu falei é isso eu vou entender eu vou piscar eu vou investigar qual é essa transformação que a dança do ventre faz comecei a estudar a dança do ventre comecei a me aprofundar ainda mais eu fiz entrevista com alunas perguntando algumas coisas sobre essa transformação e o significado da dança pra cada uma delas enquanto eu tava estudando pro meu trabalho imersa nesse universo foi quando a Ju lançou a dança pura e foi assim era como se eu estivesse fazendo uma pesquisa teórica vivenciando a prática vendo esse resultado vendo porque é como a gente criou uma egrégora nós trocamos muitas informações dentro da dança pura então ver todas essas pessoas sentindo essa mesma coisa e vivenciando isso e sendo transformadas foi sensacional e continua sendo eu acho que existe uma transformação em todas as pessoas que se conectam com o dança cura sejam as alunas dança cura ou seja apenas uma pessoa que tá próxima que vive aquilo ou que vê uma apresentação o dança cura ele transforma a minha forma de ver o mundo a minha forma de me enxergar a minha forma de enxergar o outro paciência e persistência é o lema da vida todas as músicas que a gente usa todas as palavras que a Ju usa tudo é transformador e é algo que a gente tem vontade de levar pro mundo que todo mundo tem que ouvir eu coloco as palestras pra minha avó ouvir comigo porque eu falo lá tem algumas que eu assisto a falar minha avó precisa disso aqui mas ela tá levando a louça eu vou e coloco no computador do lado dela porque eu acho que são conhecimentos conteúdos reflexões que são extremamente importantes pra todo mundo desde da criança mais nova até a pessoa de mais idade todo mundo merece ouvir tanta palavra de amor carinha de dança carinha de mudança eu não tenho como explicar isso é uma sensação a sensação é que eu tô em casa é a sensação que eu tô eu tô em família não existe uma uma vergonha não existe um medo não existe um boquê foi transformadora falaram da falar da renascimento e é realmente isso existia uma eu antes do dança cura existia uma eu antes desse encontro e existe uma eu antes de cada aula também porque todas as aulas são são transformadoras e esse encontro esse primeiro encontro ele veio pra agregar em tudo isso e passar pra um próximo nível eu sei não existe um boquê 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 não existe um boquê